Foram cinco dias dedicados aos treinos, aprendizado para 65 ginastas e troca de experiências entre 17 técnicas. A segunda academia de base em ginástica rítmica é promovida pela Prefeitura de Pato Branco por meio da Secretaria de Esportes e Associação de Pais. É um período pré de competição, porque vem aí um ano de competição a partir de maio, começam as competições a nível de Paraná e a nível Brasil e internacional. Então as meninas precisam no início do ano ter todo esse preparatório de competição para que elas possam ir bem nos campeonatos. Há uma troca imensa de experiência entre nós técnicos e também entre ginastas de outros estados, de outras nacionalidades também. Quatro treinadoras ministraram aulas e compartilharam os seus conhecimentos. Entre elas a Lígia Gonçalves, que é de Londrina. Ela é doutora em saúde da criança e do adolescente e membro do Comitê Técnico da Federação Paranaense. A ginástica rítmica tem vários exercícios que contribuem muito para o desenvolvimento motor da criança e do adolescente também. Ela consegue contemplar através dos seus exercícios corporais e dos exercícios com os aparelhos, várias áreas das capacidades físicas e das capacidades coordenativas. E isso tudo traz um grande benefício para o desenvolvimento da criança. Ao longo desta semana, as técnicas e as ministrantes trabalharam com as ginastas, movimentos, a base do balé, expressão corporal. São momentos importantes para que elas adquiram conhecimento e também tenham troca de experiências. Participam da academia técnicas e ginastas de vários estados brasileiros e até de outros países. A técnica Javiera Dias é de Talcahuano, no Chile. Um curso muito completo, que tem dança, implementos, balé, tudo assim muito bom. Vai dar para levar bastante experiência para o Chile para aplicar nas aulas? Sim, llevo todos os conhecimentos para o Chile para aplicá-lo com as minhas alunas. A Sofia é de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Está sendo uma experiência muito incrível e assim, é muito bom poder treinar com meninas que são brilhantes e técnicas muito boas. São da CBG. Então, assim, eu vou sair daqui de cabeça erguida, com muito orgulho, porque consegui fazer coisas que jamais pensaria que eu ia conseguir fazer. Com a Anitta, ontem consegui fazer o giro panché. Então, estou muito feliz com realizações e vou sair daqui muito feliz também. Com a Anitta, ontem consegui fazer o giro panché.